Pessoal, o tema China está dominando todos os noticiários no mundo inteiro, está todo mundo muito preocupado. Para vocês terem ideia, chegou a vazar uma informação que num dia só, 37 milhões de pessoas foram infectadas. Então, assim, são números afastadores. Realmente a China é uma população muito grande, 1,4 bilhão de habitantes, mas todo mundo fica com muito medo da China quando as informações não chegam. E aí o OMS, só para vocês entenderem direitinho o que é o motivo desse vídeo, o OMS mandou a equipe para lá para analisar, a China recebeu, e tinha algumas dúvidas que a gente tinha. A principal era a questão se tinha alguma subvariante circulando por lá. Essa equipe teve acesso a uma série de informações, obviamente nem tudo vai chegar ao público, mas uma informação que eles torceram, que é das mais relevantes, é mostrar que não, nos dados que eles analisaram, tem indícios de ter alguma subvariante. Por que eu estou falando essa informação? Porque você pode estar olhando e dizer assim, Ah, claro, eles não iam mostrar, né? Mas essa mesma equipe, como ela teve acesso a muita informação e o governo chinês se mostrou disposto a colaborar, inclusive, além de receber a equipe, o próprio presidente foi na imprensa de lá, é raro isso acontecer, né? Dizendo que está tendo dificuldade, né? A China está tendo dificuldade de controlar esse novo surto. Então, realmente, é algo que parece que o país está um pouco mais aberto, pelo menos, a informar nesse surto o que é que está acontecendo, né? A equipe disse que analisou uma série de coisas, o que é que ele analisou e foi relevante, né? Número 1, medo de todo mundo, maior preocupação, não aparecer nova variante lá na China. Vamos ficar atentos, porque os Estados Unidos já estão com a nova variante, vou fazer um vídeo para vocês, né? Mas a China, a princípio, não, né? E número 2, que é assim uma subnotificação. Então, vários indícios levaram que há uma subnotificação de casos de mortes na China. Há um número de leitos, internação, uma série de fatores que eles não têm divulgado. Como esse número são pessoas cientistas, né? Eles vão olhar e vão saber, do ponto de vista epidemiológico, se faz sentido ou não faz. Por exemplo, só para vocês terem ideia, né? Não faz sentido nenhum país mostrar que está aumentando tanto o número de casos de internação, tudo isso, e dizer que a morte não está subindo de forma tão proporcional. Ou, de repente, dizer que não está tendo tanto caso, não bate, tá bom? É um país que está vacinado, é um país que a gente sabe ter uma série de questionamentos sobre se a vacina já está sendo aplicada, atualizada ou não. É um país fechado com números, mas às vezes as coisas não batem. Por isso que eles mostram que subnotificação há, há indícios forças, né? Mas nova variante, não. Pelo comportamento do vírus, pela amostragem que eles devem ter acesso lá do país. Então, uma série de fatores. Esse é o ponto muito, muito positivo que eu vou estar acompanhando dia a dia aqui com vocês e falando, porque pode ser que a gente dê essa informação e daqui a pouco surge uma nova variante. Como eu vou fazer da subvariante que está preocupando lá nos Estados Unidos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Obrigado.